Saiba, ó ser humano, que no seu cotidiano Tem uma batalha constante, interfere a todo instante Duas forças sempre em guerra, que lhe guiam feito um farol Uma vem do núcleo da terra, outra vem do astro sol O sol racionaliza, o núcleo animaliza A mente se torna indecisa, sua psique dividida Sua mente humana sofre, o equilíbrio é incerto Apesar do sol ser mais forte, o núcleo da terra está mais perto O sol aquece e ilumina, traz a mente O raciocínio, o núcleo nega, magnetiza O genital, o instintivo O sol aquece e ilumina, traz a mente, o raciocínio O núcleo nega, magnetiza O genital, o instintivo Saiba, ó ser humano, que no seu cotidiano Tem uma batalha constante, interfere a todo instante Duas forças sempre em guerra, que lhe guiam feito um farol Uma vem do núcleo da terra, outra vem do astro sol O sol racionaliza, o núcleo animaliza A mente se torna indecisa, sua psique dividida Sua mente humana sofre, o equilíbrio é incerto Apesar do sol ser mais forte, o núcleo da terra está mais perto O sol aquece e ilumina, traz a mente, o raciocínio O núcleo nega, magnetiza O genital, o instintivo O sol aquece e ilumina, traz a mente, o raciocínio O núcleo nega, magnetiza O genital, o instintivo